E como eu sou a mostradinha e também sou um pouquinho um colo de mãe, cadê a colo de mãe? Vamos fazer a festa nesse arraial com vocês, a minha quadrilha colo de mãe! E como eu sou a mostradinha e também sou um colo de mãe, cadê a colo de mãe? E como eu sou a mostradinha e também sou um colo de mãe, cadê a colo de mãe? Música Música A vi, a vi, já é quase noite! Já, já inicie as festas de São João! Música Catarina, Catarina, minha filha, a vi! Estou terminando de rezar o terço, minha mãe, é pra já! Música Termine, minha filha! Reze por seus pais e não esqueça de rezar por seu casamento, que está tão perto! E por falar em casório, não vejo a hora de chegar este dia! Oh, meu Deus! Adianta esses dias aí! Mulher, mulher, tenha calma! Tudo é no tempo de Deus! Venha cá, minha filha! O evangelho de hoje fala de um grande acontecimento, onde Jesus entrega para Pedro a sua igreja, dizendo É sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, a ponta dos infernos, não prevalecerão contra ela E assim surge nossa igreja, a igreja da cruz, cheia de suas belezas e devoções, pastoreada por Jesus Já é quase seis da tarde, homem, deixe de tanto budejo Bora para a quermesse, que ainda tens muito a contar Pega a zabumba, o triângulo e a sanfona, pois é festa no Arraiar E nesse São João, Deus há de nos abençoar A sua igreja está infeliz e unida Agradecer a Senhor Deus na vida Os anos choveu, o ressalto vai voltar E a boa nova luna no dia É sua igreja, Senhor E cantar com alegria Esta é a cruz, meu irmão E vencerá todos os dias E vai levar a salvação Esta é a nossa missão Sou homem da terra, sou filho de Deus Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Sou mesmo, sou homem da terra, sou filho de Deus A minha vida e também meu coração Estou guardado sobre a sua proteção Sou consagrado, abençoado e amado Onde o nosso abenço é sorte, é nosso canto de louvar Seja Deus o nome, a terra e a criação Não deixe o mundo destruir o coração Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas O quanto tenho sentido os cuidados de Nossa Senhora Tenho rezado muito por nós Pela Santa Igreja Por nossas famílias E essa cruz que trago em meu peito Me faz cada vez mais forte José, ter o colo de Nossa Senhora é tão maravilhoso Tão dócil Que nossos pedidos cheguem até o Pai Por meio de sua intercessão Que em todos os lugares onde pisarmos Possamos levar sempre conosco Esse sinal de fé e perseverança Que é a cruz Meus filhos Jesus é o nosso Senhor É o nosso Rei Ele é o Cordeiro Imolado O Verbo Encarnado O Filho de Maria Que Ele possa reinar sempre Em nossos corações e em nossas famílias Que juntos possamos afirmar Viva Cristo Rei Viva Jesus Cristo O nosso Senhor Uhul Viva Viva O peito eu levo uma luz No meu coração Que diz Jesus O peito eu levo uma luz No meu coração Que diz Jesus Se inscreva no canal 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 Receber esse sacramento É uma dádiva de Deus Ele mesmo nos pede Que nos amemos Como Cristo amou a igreja Assim também Como Maria amou Seu esposo É noite de festa É noite de festa de muita alegria Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos festejar essa noite de São João O quanto nossa igreja O quanto nossa igreja é bela e santa Que a zabumba, o triângulo e a sanfona se calem E que uma só voz Ecoem para todos ouvirem Somos a igreja da cruz Somos a igreja da cruz Somos a igreja da cruz São João São João na terra é fogueira São João no céu é balão Tantar com a trilha da cruz São João no céu é balão Tantar com a trilha da cruz Toda alegria Toda alegria Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda alegria Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração No lume da fogueira Numa noite de ferró É rechão De chão e pó Te amo como estrelas Um rosto de mar e cor Paixão Precisa como muito sol No lume da fogueira Tantar com a trilha da cruz É rechão De chão e pó Te amo como estrelas Do lado de um ar e cor Paixão Acesa como muito sol Tantar com a trilha da cruz Tantar com a trilha da noite inteira Amor Tentando com a trilha da cruz Tantar com a trilha da fogueira Tantar com a trilha da fogueira Calor Que vai no seu meio balão Sou o meu balão Na solidão desse luar Hoje eu sou o João Nossa alegria Tantar com a trilha da fogueira Você voa o ar É rechão Sim Chega no fogo Que o borró já começou Chega no fogo Que o borró já começou Se vai no ar Se vai no ar Que o borró já começou Lógico Eu sou dolo demais Eu tô bem salto Eu sou dolo demais Eu sou dolo demais Eu tô bem salto Eu sou dolo demais Eu sou dolo demais Eu sou dolo demais Eu sou dolo demais Uma salva de palmas bem forte pro colo de mãe Que essa juventude é da igreja É isso aí, pra quem entende As cores litúrgicas aí muito bem representadas E feitos símbolos cruzes, petis, auditórios É, muito chique As cruzes tão lindas E esse ano eu... E esse ano eu... E esse ano eu... E esse ano eu... E esse ano eu...